Meu querido, minha querida, Chiquinho Brasão, os irmãos Chiquinho Brasão e Domingos Brasão estão presos como mandantes do duplo assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes, junto com Rivaldo Barbosa. Rivaldo Barbosa, delegado da Polícia Civil do estado do Rio de Janeiro, disse que foi um dos que planejou e tudo mais, também está preso. Todos estão presos em penitenciária de segurança máxima, cada um em um estado. Tamanha periculosidade. Foi feita a investigação, a Polícia Federal investigou, o Ministério Público, o Procurador-Geral da República fez a denúncia e hoje eles respondem um processo criminal que foi recebida a denúncia pelo Supremo Tribunal Federal, pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. E hoje eles estão no banco dos réus. Dentre outros, tem mais gente envolvida, tudo preso, como o assassino, que foi Rony Lessa, o Queiroz que ajudou, o Maxwell que ajudou, todos estão presos. Rony Lessa, réu confesso, que fez delação premiada e Queiroz também, que entregou os mandantes. Teve na comissão de ética da Câmara de Deputados Federais, mais um capítulo do processo político e administrativo para cassação ou não do mandato do Chiquinho Brazão, um dos mandantes que é deputado federal. O outro, o outro Domingos Brazão, é ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Os dois se colocaram como inocentes, que não tiveram nada a ver com isso. Aí o que eles tentaram fazer? Eles tentaram jogar a culpa em Rony Lessa. Rony Lessa foi o executor, aquele que foi contratado. Rony Lessa ficou preso por cinco anos, de bico calado, fechado, com a promessa de que ele não seria condenado. É o que a Polícia Federal disse. Só que Rony Lessa viu que não tinha jeito, que ele seria condenado. Foi quando, então, ele entregou os mandantes. E só ele sabia que eram os mandantes. E ele disse que foi esses três, principalmente, os mandantes. Chiquinho Brazão, deputado federal, Domingos Brazão, ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, por várias vezes deputado estadual, e o delegado da Polícia Federal, Rivaldo Barbosa. Todos se alegaram a inocência. Eu vou colocar aqui um trecho da fala do Chiquinho Brazão ali e do Domingos Brazão. Estão abatidos, emagreceram e estão presos em penitenciária de segurança máxima. Mas, mesmo assim, você percebe a arrogância, sabe? E, ao mesmo tempo, a surpresa por parte deles, que eu acredito que eles tinham na cabeça deles, que eles nunca seriam alcançados. André, mas eles podem ser declarados inocentes? Ainda pode. Tem um processo criminal. Mas eu posso dizer que tudo isso tem orelha de porco, focinho de porco e rabo de porco. Muito dificilmente serão inocentados. Mas podem. Mas foi feita a investigação, foi feito o indiciamento. O Ministério Público, Procurador-Geral da República, fez a denúncia. Foi acatada a denúncia, recebida a denúncia. E hoje tem um processo em que eles vão responder. Vamos ver aqui. E eu quero que você perceba o jeito, a forma, que eles se colocaram como pobre coitado lascados. E que o grande bandido de tudo isso é quem fez a delação. Que foi Rony Lessa, que foi contratado para executar a Marielle Franco e o Anderson Bônus. A culpa agora é do Rony Lessa. E eles estão tirando o deles da reta. Vamos escutar aqui, ver um pouquinho. Primeiro vamos ver Domingos Brazão. Domingos Brazão não, Chiquinho Brazão. Que vai ser caçado. Chiquinho Brazão vai ser caçado ali na Câmara de Deputados Federais. E está seguindo todo esse processo. Essa aqui é a Jaque Rocha, deputada federal do pessoal do Rio de Janeiro, que é a relatora. Vamos ver o que ele falou aqui, a partir da pergunta da Jaque. Vamos colocar aqui. Vamos lá. Vossa Excelência, em sua opinião, deputado Chiquinho, acredita que a prisão do parlamentar, principalmente que tem o mandato político, eleito pelo voto direto, isso afeta de alguma forma a imagem da Câmara? Olha, o parlamentar, se comprovadamente que ele é culpado, se ele for culpado, acredito que sim. No nosso caso, no meu caso específico, eu sou inocente. Então, eu não acredito que isso afetaria. Nós estamos, na verdade, vítimas. Infelizmente, assim como foi a feriadora Marielle, que infelizmente a família sofreu, não dá nem para imaginar, nem para calcular, porque eu tenho meus filhos, tenho uma filha que deve ser mais ou menos da idade da Marielle. Então, não dá nem para pensar, para imaginar numa situação dessa. Mas eu, como parlamentar, sou inocente e evidente que eu sei que existe o processo. É normal ter vivido a grande proporção, principalmente, mas continuo afiando que sou inocente. Ah, tá. Você acreditou? Eu não acreditei, não. Ele falou sem certeza, sabe? Para mim, ele titubeou na fala dele. Para mim, não é inocente. Não só para mim. Para a Polícia Federal também não é inocente. E para a Procuradoria-Geral da República também não é inocente. Agora, quem vai decidir? A primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Que vai decidir se é inocente ou não. Mas eu não acredito. Inclusive, para mim, ele titubeou. Por quê? Esse pessoal é arrogante. Eles falavam com... E agora ele falou... E eu sou inocente. E eu sou inocente. Convenceu ou não? Agora vamos ver o Domingos Brazão, o irmão desse aqui? Vamos ver o que o Domingos Brazão falou. Só o tico-tico, porque também não vou ficar vendo esse povo ficar falando muito na nossa orina. Vamos ver o que ele falou aqui. Respondendo a relatora Jaque Rocha, deputada federal. Vou direto para as perguntas. E farei um bloco. E, posteriormente, no caso de dúvidas, farei outros blocos. Senhor Domingos Brazão. Os promotores alegam que a vossa excelência e seu irmão, deputado Chiquinho Brazão, se aliaram a milicianos para realizar extorsões, homicídios e outros crimes. O senhor pode esclarecer a sua relação com esses grupos milicianos no Rio de Janeiro? Sim. Boa tarde, deputado. Boa tarde, deputado. Boa tarde, deputado. Não há arma, nenhum tipo de relação. Não existe relação nenhuma. É assunto de gente no Rio de Janeiro. Um documento que foi apreendido pela Polícia Federal, no gabinete de vossa excelência, no Tribunal de Contas, no estado do Rio de Janeiro, revela a indicação de que Cátia Lenise Fontoura Pereira para um cargo na Alerje. A senhora Cátia Lenise é a mãe da filha de Fininho, que foi preso na Operação Intocáveis e condenado por chefiar um grupo paramilitar no Rio das Pedras. Vossa excelência pode explicar o contexto dessa indicação e sua relação com o Fininho e com a Cátia Lenise? Deputado, eu inicialmente reconheço qualquer documento que tenha sido encontrado no meu gabinete, e o conselheiro, em relação a esse assunto, esse assunto que foi trago pelo advogado e de ótimo. Então, o senhor nunca teve contato com essa senhora, a Cátia Lenise Fontoura? Não a nomeou ou fez qualquer indicação para o cargo dela na Alerje? Não, senhora. E o senhor conhece o Fininho? Marcos, eu conheci a comunidade do Rio das Pedras, a época em que o governo do estado estava fazendo as intervenções... Pode tirar, quero ouvir mais não, quero ouvir mais não, quero ouvir mais não. Resumindo, meu querido, os dois, Chiquinho Brazão, deputado federal, que está sendo processado no Conselho de Ética, e que, vou repetir, ele vai ter o mandato cassado. Até porque o partido, o União Brasil, já expulsou ele, ele está sem partido. E não existe deputado nem senador sem partido, você tem que ter partido. Até porque o cargo de deputado e senador não pertence à pessoa, pertence ao partido. Então, a gente vai ser cassado. Os dois, tanto Chiquinho Brazão, quanto Domingos Brazão, e quanto Rivaldo Barbosa. Chiquinho Brazão, deputado federal, Domingos Brazão, ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, e Rivaldo Barbosa, delegado da Polícia Civil. Os três estão presos. Os três foram na Comissão de Ética e disseram que são inocentes. Que não tem nada a ver com o duplo assassinato de Marielle Franco e Anderson Gótes. E que eles não conhecem nada da milícia, que não tem nenhum envolvimento com a milícia, que não tem nada a ver com isso, que são inocentes. Se eles são inocentes, alguém tem que ser culpado nessa história. Não é verdade? Porque... Como? Aí eles estão colocando a culpa em quem? No matador. Que é o matador de aluguel. Que não mata se não tem pagamento, não. Que é Rony Lessa. Rony Lessa ficou preso cinco anos. Foi quando viu que não ia sair da cadeia. Foi quando ele decidiu abrir o bico e entregou Domingos Brazão, Chiquinho Brazão e Rivaldo Barbosa como os mandantes. Que era só o que faltava. Então, meu querido... Já são denunciados, já estão no banco dos réus e estão presos e vão continuar presos devido à sua periculosidade. Eu não acredito em nada que eles disseram. Até porque eu li o relatório da Polícia Federal. E eu acredito que eles serão condenados pelo duplo assassinato de Marielle Franco. Que tudo aconteceu por disputa política em relação ao terreno na Zona Oeste, do Rio de Janeiro. Em que Marielle Franco queria dar a função social da propriedade para o terreno, fazendo o seu parcelamento e doando para pessoas que não tinham casa da comunidade. E Chiquinho Brazão e Domingos Brazão queriam ali instalar uma nova milícia ali nesse terreno, usando como especulação imobiliária. Tanto que Rony Lessa disse que ele receberia como pagamento terrenos e o negócio de administração dessa nova milícia que seria instalada na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ele precisaria inventar uma coisa tão complexa como essa? Ele poderia ter falado, não, eu recebi o pagamento, peguei o dinheiro, acabei com o dinheiro, pronto, acabou. Não, ele deu detalhes de toda essa situação, que era muito maior do que Marielle Franco. E que eles queriam instalar uma nova milícia no Rio de Janeiro a partir desse loteamento na Zona Oeste. Então, meu querido, eu não acredito na versão deles. E Rony Lessa continua preso, vai ficar preso durante muitos anos ainda, Rony Lessa, que foi quem fez a delação. E o Queiroz também fez delação, foi o que dirigiu o Cobot, pegou o Cobot, foi lá para o condomínio Vivendas da Barras, onde morava, ou mora, sei lá, Bolsonaro, no Rio de Janeiro, e pegou o matador e levou ele para executar a Marielle Franco. Esse também está preso, está condenado e fez delação também. Só que a delação dele foi para outras especificidades do crime, porque ele não sabia que era um mandante. Só quem sabia era quem realmente ia receber tudo isso em troca, que é uma nova milícia no Rio de Janeiro a partir do parcelamento desse lote ali e a especulação imobiliária. E Marielle Franco estava atrapalhando todo esse esquema, fazendo projeto de lei, fazendo audiência pública, para dar a função social da propriedade nesse terreno, para atender as pessoas mais pobres. Aí eles foram lá e falaram, não, a gente precisa pegar alguém do PSOL, porque tem isso também. Eles precisavam pegar de qualquer jeito alguém do PSOL. Aí resolveu pegar Marielle Franco. Acharam que ia ser mais uma negra, mulher negra da comunidade, que não ia dar nada com nada, só que se lascou. Foi essa a situação. Acreditaram na impunidade e se lascaram. Tipo os golpistas, que estava certo que o golpe ia dar certo, fizeram, aprontaram, aconteceram, roubou joias, tentou golpe, fez uma BIM paralela, fraudou cartão de vacina, tudo crente na impunidade. Só que se lascaram, porque está vindo tudo à tona. É a mesma coisa do Chiquinho Brasão e do Domingos Brasão, do Rivaldo Barbosa. Bota, bota, bota! Queremos justiça sem anistia e que cada um responda segundo a sua culpabilidade. Não é, meu querido, minha querida? Cairo do cavalo e estão lascados. Ficou com dó? Leva para casa. Querido, minha querida, Boulos, pré-candidato à Prefeitura de São Paulo. Pablo Marçal também é pré-candidato à Prefeitura de São Paulo. O coach, picareta, segundo Boulos. O que ocorreu? Pablo Marçal participou de um podcast na semana passada, quinta-feira. E nesse podcast, ele falou que ia trazer tudo durante essa campanha. que ia mostrar que Boulos é dono da maior imobiliária clandestina de São Paulo. E que ele ia denunciar tudo isso durante a campanha, que ele ia botar tudo isso. E ele falou que Boulos recebe R$ 700 por família que consegue a sua casa. Porque você sabe que Boulos trabalha, sempre trabalhou há 20 anos, que Boulos trabalha com pessoas em situação de vulnerabilidade, que não tem casa, que não tem terra, que não tem nada. Ele trabalha junto ao Movimento Sem Terra, junto aos movimentos da casa própria. Ele tem esse trabalho há 20 anos. E o Pablo Marçal disse que ele tem a maior imobiliária clandestina de São Paulo em que ele recebe R$ 700 por cada pessoa que consegue a sua casa. Falou isso no podcast. Eu vi. Eu não vou trazer o podcast, ele falando, porque senão eles derrubam a live. Mas tem o que ele falou. Vou ler aqui para vocês o que que Pablo Marçal falou. Bota, 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 central. Tá a posteriori. A posteriori, próximo, central. Pô, bota grande. Senão o povo não vê. Olha o que que ele falou. Vou revelar isso nessa campanha. Ele é a maior imobiliária irregular no estado de São Paulo. Ele coloca a família lá. Pode perguntar para as famílias. Cobra R$ 700 desse povo. Tem base um cara desse falar que ajuda o pobre e cobra aluguel dos caras? Esse cara tem que pagar o imposto da imobiliária dele. Ele é o melhor sistema imobiliário que a gente já viu na cidade de São Paulo. Invade coisa dos outros para cobrar de vulnerável, afirmou o coach. Olha, olha, olha. E detalhe, tem um vídeo de Pablo Marçal falando isso aqui. O que que Boulos fez? Já acionou a justiça. Acionou a justiça. Primeira situação que Boulos pediu. para derrubar essa live, o podcast, essa parte, porque é mentira e é fake news, derrubar e derrubar todos os cortes, porque ele está fazendo cortes já dessa fala dele e propagando por aí. Então, o Boulos já entrou na justiça pedindo isso. E mais, o Boulos também pede 50 mil de indenização por danos morais. E, além disso, na esfera criminal, acredito que ele também será acionado. Que isso é o quê? Isso é calúnia. Isso é calúnia, injúria, difamação. Isso aqui é crime. Agora, Pablo Marçal vai ter a oportunidade de provar se isso é verdade ou não. E ele está lascado. Porque não é verdade, gente. Pelo amor de Deus. Tenha certa paciência. E eu percebo uma coisa em relação a Pablo Marçal. Pablo Marçal está achando que essa visibilidade dentro do campo público, de política, ele pode fazer a mesma coisa que ele faz em relação ao campo privado dele, enquanto coach, que vem de curso, que mente e não sente. Meu querido, minha querida, não é a mesma coisa. Tem várias situações envolvidas, como, por exemplo, a justiça eleitoral. E Pablo Marçal, se ele continuar nessa toada aqui, ele vai se lascar junto à justiça eleitoral. Vai, André? Vai. Agora, ele tem a oportunidade de provar o que ele falou. Se ele provar, aí está tudo ok. Mas eu não acredito que ele tenha provas disso. Ele é muito bravateiro. Ele inventa coisas e fala situações que não são verdadeiras. E cria situações a partir de meias verdades. Por exemplo, eu falei na live das 10h30 agora do caso do Pablo Marçal. Ele pegou uma entrevista do Eduardo Bolsonaro falando que apoia Ricardo Nunes. Aí, nessa entrevista, o Eduardo Bolsonaro fala um pouco sobre o Pablo Marçal. O que o Pablo Marçal fez? Fez os recortes da entrevista, criou uma fake news jogando para as pessoas que Eduardo Bolsonaro apoia ele como pré-candidato à Prefeitura de São Paulo. Ele fez isso, André? Fez isso. Eu coloquei na live das 10h30. Bota o link da live das 10h30. Depois você vai lá. Não vai agora, não. Vai agora, não. Eu vou deixar no primeiro comentário também. Então, ele cria esse ambiente de mentira. Só que, porém, os bolsonaristas, Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, essa galera está sendo vítima daquilo mesmo que eles ensinaram para as pessoas. E Pablo Marçal sabe fazer isso como mestre. Só que, vou repetir, Pablo Marçal vai ser engolido pela justiça eleitoral. A justiça eleitoral não vai mais tolerar um tipo de projetozinho ditatorial, mequetrepe, tipo Bolsonaro, chamado Pablo Marçal. Não vai, meu querido. O que aconteceu nas eleições de 2018, de mamadeira de piroca, ideologia de gênero nas escolas, toda essa patifaria que era tudo mentira e fake news? A justiça eleitoral não admite mais isso. E Pablo Marçal vai cair do cavalo e vai ser engolido pela justiça eleitoral, pelas suas próprias mentiras, fake news, teorias de conspiração, como nesse caso aqui. Não vai para frente, não. Bota, bota, bota! Esse é coach picareta mesmo, vocês vão me desculpar, mãe. Pelo amor de Deus! Mente inocente e vai se lascar. Ele está achando que a administração privada das empresas dele, que ele pode fazer a mesma coisa dentro do campo político eleitoral. Não pode. Não pode. Olha o que o Boulos falou aqui, olha. A defesa dele. A defesa de Boulos solicitou a coordenação de Pablo Marçal, solicitou a condenação de Pablo Marçal por fake news. O pagamento da indenização por danos morais e a remoção da entrevista na íntegra e dos cortes de conteúdo disponibilizado. Isso aqui cabe a ação no campo da indenização, que é o campo civil, cabe o acionamento da justiça eleitoral, que ele fez isso enquanto pré-candidato em relação a um outro pré-candidato, e cabe também a ação correspondente à responsabilização criminal. Não existe liberdade de expressão para difamação, calúnia, injúria. Não existe liberdade de expressão para isso. Agora, Pablo Marçal tem uma saída. Provar o que ele falou. Se ele não provar, está lascado. Simples aqui, assim. Bota, bota, bota. Ô, Pablo Marçal, escreve agora nessa cara. Ô, Pablo, Pablo, pegue o código, pegue o código. Pablo Marçal vim falando isso para vender os custos dele. Pega o código, pegue o código. Ah, tem a santa paciência. Pegou o código, Pablo Marçal? É, código penal. Ó, meu Deus do céu. A Zambelli. Esse povo da direita e da extrema direita tá... Tá... Tá, ó. A Zambelli. A Zambelli foi processar aqui o vereador de Goiânia, Fabrício Rosa. Ué, André, mas a processou ele? Processando o menino? Por quê? Porque ele fez uma postagem falando que ela teve uma conduta criminosa quando correu atrás do jornalista negro com a arma e punho. Aí ela pegou e foi processar o Fabrício Rosa. Pelo amor de Deus, gente. Como assim? Mas esse povo trabalha com isso. Entendeu? Tentando mudar as verdades. Mudar a verdade com mentira. Entendeu? Pra jogar pras pessoas. Ó, tá processando. Ó, não sei o quê. Pra ver se intimida. Pra ver se não sei o quê. Mas o Fabrício Rosa tá certo. Vou mostrar o vídeo dele daqui a pouco. Ele tá certo. Se ele tá sendo processado por Carla Zambelli, ele tem que receber uma medalha. Uma medalha? Processado por Carla Zambelli, por ter falado a verdade. Meu querido, meu querido. Parabéns. Bota, bota, bota. Parabéns, Fabrício Rosa. Sinal que você tá no caminho certo, meu querido. Parabéns. Posta um vídeo dele falando, bota, do Fabrício. O campeão da moralidade me processou por eu exercer a minha liberdade de expressão. Vocês acreditam que eu fui intimado pra participar de uma audiência? Porque lá em 2022, durante as eleições, eu fiz uma postagem denunciando que a conduta da Carla Zambelli era criminosa quando ela, armada, correu atrás de um cara negro nas ruas de São Paulo. Ele tinha de proporção. Eu sou agredita pela boca. Chorra! Chorra! Sim, a mesma Carla Zambelli que não consegue ver uma deputada federal negra, sem chamá-la de Chica da Silva, porque entende que mulher negra só pode ocupar o espaço de mulher escravizada. A mesma Carla Zambelli que disse que um livro lançado pela Xuxa sobre um casal de mães lésbicas era um incentivo à pedofilia. Essa mesmíssima que samba na contradição. Já foi feminista, virou bolsonarista em busca de voto e agora foi abandonada até pelo Bolsonaro. Ah, e a gente também não pode esquecer que ela é processada por comandar a invasão de sistemas do CNJ, adulterar documento. Essa é a paladina da moral. Ninguém melhor que ela com tanta experiência do outro lado da lei para me processar. Para ela, a liberdade de expressão é uma via de mão única. Minha gente, ser processado por gente assim é um verdadeiro troféu. Eu moldurei a intimação e vou colocar na parede. Muito bem, muito bem, Fabrício. É de jeito mesmo, é de jeito mesmo. Esse povo, quem é Carla Zambelli, pelo amor de Deus? Quem é essa mulher que até o bolsonarismo está deixando para lá? Nem os bolsonaristas querem mais ligação com Carla Zambelli. No início deu uma de feminista, de esquerda, aí depois aproveitou a onda bolsonarista, aí se deu uma de bolsonarista, de tiro, baba, bomba e tudo. Só para ganhar a eleição, ganhou e só faz presepada. Ajudou o Bolsonaro a perder a eleição. Esse episódio dela correr atrás do jornalista negro, que não tinha um canivete para se defender com a pistola na mão, foi em setembro, às vésperas das eleições. Aí a gente viu, mas Fabrício Rosa disse uma coisa verdadeira. Se a gente é processado por esse povo, significa que a gente tem um caminho bom, entendeu? Porque o caminho deles é de mentira, fake news, teorias de conspiração e de ódio, cuja base é uma só, pode tirar, é uma só, não respeitam nada e ninguém. E usam do fundamentalismo religioso, da patifaria de Deus, pátria, família, não sei o quê, para manipular as mentes e corações de pessoas. Mas o que eles querem de fato e de verdade é o golpe, é a manutenção do poder, pelo poder, para o poder, sem o povo. É isso que eles querem. Aí eles vêm ganhar liberdade de expressão, eles querem liberdade de expressão para isso? Para atacar? Para correr atrás de um cidadão que não tinha meio de defesa, com uma pistola na mão, para difamar, para injuriar, tipo o Pablo Marçal também está fazendo nessa campanha, vou repetir, vai se lascar? É para isso que eles querem liberdade? E tudo em nome de Deus, pátria, família, em nome da democracia, da nossa liberdade contra a censura. Deixa de patifaria. Bota, bota, bota. Muito bem, Fabrício. Carla Zambelli, que vergonha na sua cara? Agora vou falar uma coisa para vocês. Vou falar do Ciro Gomes. Aproveitando, aproveitando o ensejo, aproveitando o ensejo aqui. Vou falar do Ciro Gomes. Não, não, vou falar do Ciro Gomes, depois vou falar do Zé Trovão, do vídeo aí que a PGR está usando e fez a denúncia contra golpe deles. Mas antes vou falar do Ciro Gomes. Ciro Gomes se lascou também. Ciro Gomes virou réu. Ministério Público Eleitoral ofereceu denúncia contra Ciro Gomes por crime de violência política de gênero. contra a senadora aqui. Deixa eu achar meus coisas aqui. Contra a senadora... Cadê o nome da senadora, gente? Que eu coloquei? Janaína Farias. Aqui, ó. Senadora Janaína Farias. Vou repetir. O Ministério Público Eleitoral que fez a denúncia contra Ciro Gomes por crime de violência política de gênero que tem pena de um a quatro anos e multa dentro da Justiça Eleitoral. E o juiz eleitoral lá do Ceará recebeu a denúncia. O que significa isso? Está no banco dos réus Ciro Gomes. Ciro Gomes se perdeu, né? Se perdeu totalmente. Brigou com todo mundo. Brigou com o Lula. Brigou com o pessoal do partido dele, do PDT. Brigou com todo mundo. Todo mundo brigou com todo mundo. É uma loucura. Aí, a legislação diz o seguinte. Se você colocar uma mulher... Segundo a legislação, o crime de violência política de gênero consiste em assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato usando da condição de mulher como fator de menosprezo ou discriminação contra a própria mulher. O que ele fez? Ele foi muito baixo. Ele foi muito baixo. Ele falou que ela era senadora. Ele desprezou a condição dela enquanto senadora pelo seu gênero. Mulher. Foi isso que ele fez. Diz que era de assuntos de cama, com Camilo Santana. Vou ler um tico. São um tico, porque não compensa ler muito, não. Volta grande para nós ver. Só para a gente sentir o quanto ele foi misógino, sexista, machista. Quem está assumindo o Senado Federal hoje? Ciro Gomes falando. Quem está assumindo o Senado Federal hoje? Sabe qual é o serviço prestado para ir ao lugar do Virgílio Távora, de Tássio Gereissati, de Mauro Benevides, de Patrícia Soboia? Ai, vai agora, assessora para assuntos de cama de Camilo Santana. Disparou. Em outro momento, Ciro Gomes foi ainda mais baixo e comparou Santana ao Império Romano de Calígula, que teria empossado um cavalo como senador em Roma. Esse cara Calígula estava tão poderoso que, para humilhar o Senado, nomeou o próprio cavalo. Mal comparando. Eu pergunto, com todo respeito, como se tivesse algum respeito, qual é a obra, a realização, o preparo de Janaína, que Janaína tem para ser senadora da República? Muito simples. Muito simples. Ela teve voto para isso. Coisa que você, Ciro Gomes, não teve para ser presidente da República. Nenhuma, nem duas, nem três, etc. Eu percebo muita misoginia. Ele foi misógino, ele foi sexista, ele foi machista e ele foi muito invejoso. Muito invejoso. Porque ele não tem cargo nenhum hoje. Até briga lá no partido dele teve 30 feis com Ciro Gomes. Se perdeu total. Apoiou Bolsonaro, por segundo turno, apoiou nas eleições. Ciro Gomes. Então, assim, pelo amor de Deus, se perdeu total. E agora vai responder por esse crime aqui, onde ele já está no banco dos réus. E como existe prova, porque ele fez vídeo, ele fez toda uma situação, postagem sobre isso, existe prova, material sobre isso, ele vai ser condenado. Vai doer no bolso dele e ele deve pegar uma pena aí, que ele vai ter que prestar serviço à comunidade, de pagar a cesta básica, fazer alguma coisa. Porque ele vai ser condenado. Infelizmente, é outra situação. E ele está no banco dos réus por essa situação. Pode tirar aqui. E eu só quero esclarecer uma coisa. André, e se a senadora realmente deita na cama do deputado Camilo Santana? O que que Ciro Gomes tem a ver com isso? Ciro Gomes, pelo jeito, gosta de uma fofoca, hein? Eu não gosto de fofoca. Eu gosto de fofoca. Você gosta de fofoca? Eu não gosto de fofoca. O que que Ciro Gomes tem a ver com a vida particular da senadora? Se ela deita com ciclano, veltrano, ele não tem nada a ver com isso. Nada. E ele acabou expondo a senadora num ambiente vexatório de humilhação. Ele tentou humilhá-la e desqualificá-la para o cargo a qual ela foi eleita. Senadora. Pode ser que ela fosse suplente e diante do andar das cadeiras ali ela conseguiu entrar, mas não interessa. Suplente. Um senador tem mais dois suplentes. Os mais votados ficam aqui. Sai um senador por carro e entra o outro. Ela teve voto para isso e pronto, acabou. E o povo elegeu, escolheu ela e pronto, acabou. E, Ciro, vai cuidar da sua cama. Você não tem nada a ver com a vida dela. se ela deita com fulano, ciclano, beltrano, etc e tal. É escroto. Machista, escroto, misógio, sexista. Quem está falando isso? Polícia que investigou, Ministério Público que fez a denúncia e o juiz que, de plano, já recebeu a denúncia. Agora vamos ver o que é que dá. Inocente? O judiciário vai decidir se é inocente ou não. Bota, bota, bota! Aí nós vamos conhecer de fato, de verdade, quem é o coach. Segundo, Boulos, picareta. Bota, bota, bota! E toca, toca, toca! Meu querido, minha querida, muito obrigado pela sua presença, sapiência, resistência. Quem gosta, fica, curte, comenta, compartilha. Quem não gosta, vai se lascar e está tudo bem. Você dá uma obrigada a ficar aqui, viu? Está tudo bem. Tudo bem, não se preocupe, não se preocupe. Beijo, até a próxima live. Se cuida. Salve, salve. Salve, salve, salve. Obrigado.